A nossa história começa há mais de 50 anos, quando a professora Marlene Salgado de Oliveira, moradora de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, começou a dar aulas em sua cidade e com 33 alunos decidiu abrir o seu próprio colégio. Assim, em 12 de outubro de 1959, nascia o Colégio de Aplicação Dom Helder Câmara. Quase 20 anos depois, em 1976, a professora Marlene, por acreditar que a educação é o principal fator de inclusão social, inaugurou a Faculdade de Educação, Ciências e Letras de São Gonçalo para oferecer ensino superior para as pessoas desta região. Em 9 de setembro de 1993, foi inaugurada a Universidade Salgado de Oliveira, em São Gonçalo, no bairro da Trindade. Com o tempo, a universo foi ganhando reconhecimento e se expandiu através das unidades presenciais e dos polos de ensino à distância, tornando-se uma instituição de ensino superior a nível nacional, oferecendo cursos em todas as áreas e formando profissionais de qualidade, prontos para o mercado de trabalho. A missão da Universo é promover a formação integral do ser humano, fundamentada nos valores éticos e morais, com responsabilidade social. E assim, democratizar a educação, oferecendo ensino de qualidade com preço acessível para todos.